Vamos falar de samba, João? Vamos, mas não fui eu não, essa não é minha não. É, mas é só você trazer aqui já tá errado, viu? No último dia 2 de dezembro, gente, foi comemorado o Dia Nacional do Samba, data que é celebrada desde 1964 e aproveitando a ocasião, a Prefeitura de BH realiza neste sábado, às 11 da manhã, o evento Horizontes do Samba, Patrimônio Cultural de BH. Nele será entregue o inventário participativo e o dossiê, que oficializa o samba como patrimônio cultural da cidade. O documento, que reconhece a importância do estilo musical para a capital mineira, foi elaborado a partir de um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da UFMG, em parceria com a Fundação e a Secretaria Municipal de Cultura. O material foi desenvolvido com a ajuda de mestres e mestras do samba e pelo coletivo de sambistas Mestre Conga, movimento social criado em agosto de 2020, com o objetivo de organizar ações e projetos relacionados ao samba de Minas Gerais. Ah, João, que agora tá no ritmo do samba, né, João? Daqui a pouco ele vai fazer uma apresentação de cavaquinho pra gente aqui ao vivo no Central 98. Fica ligado!